O que é a lua? O que é a lua? Sou chuva aqui na lava do vulcão Pedra de tubas e oito extensão No rosto uma lágrima mansa Na lua uma luz muito amiga Até onde o olhar alcança O teu alentejo sou espiga Eu sou cometa de seda Pelo espaço pintura De Ficaço, guitarra, gazela Eu sou cometa um sol que te completa Quando amanhã desperta Sonido de flor bela Eu sou cometa de seda Pelo espaço pintura De Ficaço, guitarra, gazela Eu sou cometa um sol que te completa Quando amanhã desperta Sonido de flor bela Eu sou cometa de seda Pelo espaço pintura De Ficaço, guitarra, gazela Eu sou cometa um sol que te completa Quando amanhã desperta Sonido de flor bela Eu sou cometa de seda Pelo espaço pintura De Ficaço, guitarra, gazela Eu sou cometa um sol que te completa Quando amanhã desperta Sonido de flor bela Eu sou cometa de seda Pelo espaço pintura Natacha Eu vou aqui falar com a Natacha Muito rapidamente Olá Natacha Olha, as nossas A André e a Vanessa Querem ser artistas E são um bocadinho mais novas Que a Natacha Eu peço desculpas Chamei a Vanessa Porque estava ao lado da Vanessa Que vai ser artista Não faz mal Eu pergunto-lhe Qual é o segredo Para se vir a ser artista Para se cantar assim tão bem Estar tão à vontade É ir à luta Ter muita força E nunca desistir Ir à luta Ter muita força Olha, eu garanto Mesmo com muita luta Muita força E muita quê? Nunca desistir Nunca desistir Nunca desistir Eu garanto Que nunca conseguiria Cantar uma canção De princípio ao fim certinha Porque não tenho ouvido Nem sequer para assobiar Acredita? Não Olha, mas E se para assobiar Nem toda a gente Mas há muita gente Com muitas Capacidades Para interpretar Seja qual for A composição Exatamente Helena, por favor Escolha-me aí Três pessoas Três 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 senhores Penso eu Penso eu Serão três senhores Porque as senhoras Normalmente não acebiam